Olá, preciosa! Seja bem-vinda a mais uma Devocional. Lembro a você que se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora, ativa o sininho e seja notificada toda vez que a gente tiver um vídeo novo por aqui. Você já notou que coisas espirituais acontecem com pessoas normais em períodos decisivos? Normalmente, quando está para acontecer algo importante de Deus na sua vida, os momentos que antecedem são sempre de luta, são sempre desafiadores. Pensa num congresso que você está um ano todo planejando para ir, esperando. Pensa num final de semana de encontro com Deus ou quando você tem uma data marcada para assumir uma nova função ministerial. Os dias, as horas que antecedem são sempre de batalha intensa. Eu lembro que algumas vezes eu vou pregar e naquela noite Isabela simplesmente não dorme. E é uma luta ali naquela noite, porque eu preciso dormir, eu preciso descansar. Já aconteceu também de termos lá em casa uma discussão por um motivo bobo, na véspera de um dia importante. Esses fatos mexem com a gente e exigem de nós duas coisas. Controle emocional, que nada mais é do que domínio próprio. E discernimento para enxergar além daquela discussão, além daquela situação que precisa ser resolvida. 1 Pedro 5 diz que Satanás está ao nosso derredor. E muitas vezes a gente não é capaz de identificá-lo numa situação dessas. A gente acaba demonizando o marido, o chefe ou quem está naquela situação como coadjuvante. E é para isso que você está ouvindo essas palavras. Isso é um alerta para que você não desista dos compromissos assumidos com Deus, porque é isso que o inimigo planejou. Deus está trazendo a sua consciência inteligente como agir espiritualmente. 3 dicas. Tenta sair por um momento daquele ambiente, do ambiente do problema e enxergue além da cena turbulenta. Traga à sua memória o propósito daquele dia importante para o que Deus te chamou e o que você vai experimentar de Deus vivendo esse dia. Então tenta entender o contexto dessa cena, sai um pouquinho e tenha uma visão espiritual daquilo que está acontecendo. 2. Pratique o controle emocional. O domínio próprio. A palavra diz que como a cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Uma cidade com muros derrubados se torna frágil, vulnerável. Assim é você, quando você não consegue se controlar emocionalmente, quando você não tem um domínio próprio. Nós nos tornamos completamente vulneráveis aos ataques do inimigo e aos problemas quando a gente se descontrola. Então vigia nesse aspecto. 3. Terceira dica. Repreenda o mal. Você tem autoridade para isso. A palavra fala que nós não lutamos contra padrões humanos. Repreenda o mal da situação, da sua vida, do lugar onde você estiver. Libera uma palavra de vitória sobre a sua vida no momento e não deixa as lutas anteriores ao dia importante te roubarem do propósito de Deus. Chegamos ao fim de mais um devocional. Se você lembrou de alguém quando estava ouvindo, marca essa pessoa, compartilha com ela. Se você não é inscrita ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho e você vai receber uma notificação cada vez que a gente postar um vídeo novo. E Deus te abençoe. Você é preciosa, moça. E Deus te abençoe.